E aí pessoal, é assim que a pessoa chapisca aí ó, como fazer chapisco rápido, pessoal, eu não faço isso, ele coloca a colher quase em pé, meu pai me ensinou a colher deitado, é por isso que parece que a minha colher está furada, como ele disse aí, cai muita massa no chão, e quem joga assim pessoal, de frente, ela em pé a colher, quase em pé né ó, olha, olha só, tudo, cai pouca massa no chão, e o serviço é feito ó, um abraço aí a todos vocês, meus amigos do canal aí faz tudo na casa, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, Deus abençoe cada inscrito, Chuda aí pessoal, a gente chegar aí nos 100 mil inscritos, Deus quiser, a gente tem 22 mil e 200 inscritos, Deus te abençoe e te guarde, colabora com a gente pessoal, veja aí o produto que a gente passou aqui também na folha do laranja, está no canal ó, passamos o veneno natural, o veneno natural do ninho pessoal, ninho com detergente ó, olha aí ó, matou as moscas, matou as moscas, e está nascendo tudo direitinho aí ó, vou fazer novamente, repetir a dose, e o chapisco aí, é bem feito ou não é pessoal, olha aí, um abraço aí a todos vocês, Deus abençoe, pedreiro só se classifica se fizer assim ó, trabalhar desse jeito aí, é assim que trabalha na obra ó, como ser classificado como pedreiro, na aliança construtora, ABC ó, é desse jeito, se não for assim pessoal, não se classifica, fica sendo servente a vida inteira, viu, tem que arrochar o nó, e mostrar esse vídeo, compartilha esse vídeo, tchau, tchau, os pedreiros tem que ir para a NASA aí, viu, para ele rebocar as naves espacial, né, verdade, com cimento aí, quero ver explodir, como a Schaling explodiu, tchau galera.